Olá amigos do Revolvindo nos 80 e 90 Curitiba Estamos aqui na Praça Generoso Marques Uma das sedes da Prefeitura de Curitiba Que foi uma das sedes da Prefeitura E aqui é um dos pontos da linha Turismo Que é o nosso tema do vídeo de hoje Criado em 1994 Durante a primeira gestão do prefeito Rafael Greca O ônibus linha Turismo Foi criado para proporcionar uma experiência Aos moradores e turistas Com passeio de quase 3 horas Nos principais pontos turísticos e parques da cidade São 26 pontos turísticos Tais como o Parque Barigui Tanguá, Museu do Olho Passeio Público O ponto inicial é aqui na Praça Tiradens Próximo aqui aos pontos de táxi Mas o usuário pode embarcar Em qualquer ponto da linha Inicialmente Os ônibus utilizados na linha Turismo Eram os modelos brancos Conhecidos como jardineiras Que eram inspirados Nas embarcações de Londres Eles foram então muito utilizados Na década de 90 Até que no ano de 2018 A linha Turismo Ela ganhou uma frota Com ônibus mais modernos Os ônibus de dois andares Chamados os Double Decks Também inspirados em ônibus de Londres Mas como eles são ônibus de dois andares Proporcionava uma experiência mais interessante Que a pessoa podia ficar lá no alto Observando melhor o passeio E também esse tipo de ônibus Ele contava com duas portas de embarque E mais uma porta Para guardar bicicleta E bagagens Conforme vocês estão vendo aqui na imagem E também outra mudança que aconteceu Foi no ano de 2019 Quando os tickets de papel Eles foram substituídos Pelos cartões 24 horas Antes assim Para embarcar na linha Turismo Você pagava o valor da passagem E você tinha uma cartela com quatro tickets Que era um de embarque E outros três reembarques Para se utilizar em qualquer ponto da linha Ou você comprava uma cartela E ia em quatro pessoas E não poderia sair do ônibus Só ao final do passeio E esses cartões 24 horas Além de ser uma opção de lembrança turística Porque são cartões com pontos turísticos da cidade Eles têm um funcionamento de 24 horas Então o usuário pode embarcar Em qualquer ponto da linha Turismo Num prazo de 24 horas E quantos embarques desejar E também no ano de 2019 Foi lançado o projeto Primavera Ele compreende esse período da primavera De 21 de setembro até 20 de dezembro Que é a data que começa o verão E ele então é um projeto voltado Para os moradores da cidade Para que eles possam conhecer Aprecear mais os pontos turísticos E nesse período O morador da cidade Ele pode embarcar na linha Turismo Com o seu cartão usuário Seu cartão de transporte O usuário não é aquele que você compra em banca É o cartão nominal Que a pessoa tem Que faz lá na URB Nas ruas da cidadania Então aí você paga O valor de uma passagem vigente E pode curtir o passeio Ele não tem a opção de desembarque Mas é uma opção bacana Ele acaba proporcionando O acesso a seus ônibus A quem não pode desembolsar Um valor de 50 reais Ou fica bem pesado na hora Embora eu acho que é um valor justo Se for levar em conta Que é um passeio de 3 horas de duração Mais de 40 quilômetros percorridos Então não é um valor tão exorbitante De 50 reais Pela toda a experiência que é proporcionada Então como eu falei Atualmente o valor da linha Turismo É 50 reais E ele não opera segundas-feiras Só em casos esporádicos Em férias, coisas assim Mas geralmente ele não opera segundas Então é isso pessoal Isso é um pouquinho da história da linha Turismo Sejam bem-vindos aqui no Rebobina Todas as quintas vídeos novos E as sextas-feiras vocês conferem O melhor da agenda cultural Eu sou a Jaque Raul Um beijão a todos e até a próxima